Bem-vindo ao canal Venho para Mais Notícias que acaba de chegar uma triste notícia envolvendo os filhos do ator Bruno Galhaço, já peço que deixe o like no vídeo se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Esta notícia é muito triste um vídeo da atriz Giovanna Eubank, discutindo com uma mulher em um restaurante em Costa da Caparica, em Portugal, viralizou na web. Logo na sequência, o motivo foi esclarecido pela assessoria de imprensa da atriz. Giovanna estava defendendo os filhos, Titi e Blaise, do seu casamento com o também ator Bruno Galhaço, após as crianças serem vítimas de um ataque racista. No vídeo que circula na web, é possível ouvir Giovanna chamando a mulher de racista nojenta. A atriz também diz que ela é horrorosa, feia. Olha a sua cara. Eu tenho pena de você. Você merece um soco. Você merece uma porrada na sua cara. Galhaço aparece o tempo todo ao lado da esposa. Logo após o vídeo viralizar, a assessoria de comunicação de Giovanna publicou nas redes uma nota confirmando que a atriz estava defendendo os filhos. Os xingamentos racistas da mulher foram feitos não só para Titi e Blaise, mas também para um grupo de angolanos que frequentava o local. A criminosa deixou o restaurante escoltada pela polícia e presa. É gente, infelizmente isso ainda acontece nos dias de hoje, um absurdo triste de ver esta pessoa, tinha que ficar um bom tempo na cadeia. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.